Dicas, portanto, do Hospital Gastrovita. Olha, eu vou falar de novo com o repórter Marcelo Fontenelle. Agora ele tem informações relacionadas ao esporte, que será aberta uma programação alusiva ao centenário do Campeonato Piauiense. É isso, 100 anos de Campeonato Piauiense, muitos convidados para falar de temas diversos e um desses temas, um tema inclusive relevante, é a segurança nos estádios e também a participação nos Jogos de Torcidas Organizadas. O Marcelo está com um dos entrevistados nessa programação, que é uma referência no assunto para o Brasil. Marcelo Fontenelle. Olá, Tiago, boa tarde mais uma vez. Falamos agora direto de uma das cabines do estádio Albertão. Só que a programação desses 100 anos dos Campeonatos Piauiense vai ter pouca bola no campo. Na verdade, vai ter bastante conhecimento, com mesas redondas e palestras. Quem vai falar com a gente sobre essa programação é o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Cesarino Oliveira. Boa tarde, presidente. Quem vai participar desse evento, das comemorações? Boa tarde. Nós vamos fazer gestão e vamos fazer também treinamento. No primeiro momento da gestão, nós vamos falar sobre segurança. O Major Luiz Otávio, uma das autoridades no assunto do Brasil, vai estar aqui abrilhantando os seus conhecimentos a todos. E nesse momento a gente tem feito os convites a todas as instituições de segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Secretaria de Segurança, S-Trans, todos. A gente aproveita e convida as torcidas, os presidentes de clubes, a imprensa para tomar conhecimento e possam participar, porque vai ter o momento pela manhã da palestra e à tarde um momento de discussão sobre o marco de segurança do futebol. É interessante pelos problemas que nós tivemos, principalmente este ano, em relação de algumas situações de torcida e queremos que em 2017 nós possamos ter um tratamento melhor e, consequentemente, nós possamos dar ao torcedor uma segurança maior. E quando começa essa programação e aonde vai ser? No dia 18, amanhã, vai ser durante a parte da manhã e à tarde na OAB, no auditório da OAB. E no próximo dia 28 nós iremos iniciar outra, vamos dizer, a sequência disso. Nós vamos ter curso de planejamento, de organização, de iniciação ao futebol. Vai estar aqui o Mauro Silva, campeão mundial. Vai estar o Fernando Soleira, que é o administrador da Federação Paulista. Vai estar o Bruno Costa, que é o gerente da equipe do Strike, o time do Ronaldo dos Estados Unidos. Vai estar aqui o treinador do Vasco da Gama, da base, ele o preparador físico. Isso vai ser na OAB, na Santo Agostinho, no auditório, e no Cefap, a parte prática. E à noite nós teremos uma festa de confraternização que envolve todos esses atores. Ok. Para você que está em casa e pensa que futebol é só lazer, brincadeira, é não. Futebol também é coisa séria, ainda mais sendo profissional. Tanto que um dos temas abordados, como o Tiago falou, vai ser a questão da segurança nos estádios. Estamos aqui com o Major Luiz Otávio, que é especialista em ciências do futebol, e vai ser um dos palestrantes que vai abordar justamente esse tema, a questão da segurança nos estádios. Boa tarde, Major. Nessas palestras, o que o senhor costuma alertar para as pessoas? Boa tarde, em primeiro lugar, parabenizar a Federação Piauiense pela iniciativa. O marco de segurança no futebol é uma das ferramentas que contribui para o combate à intolerância esportiva. E ele é uma ferramenta importante para o aparato de segurança pública, porque nos dá, nos norteia de uma forma generalizada, a nível de Brasil, um modus operandi. Hoje, nós temos notado ao longo dos anos que as torcidas, especialmente as organizadas, quando saem de um estado para o outro, há uma diferença de tratamento, uma diferença de padronização de ações do aparato de segurança pública. E o marco de segurança no futebol, ele vem para exatamente contribuir com as federações estaduais, no sentido de alavancar o sistema de segurança pública para fornecer ao espectador do esporte, do nosso futebol, uma prestação de serviço com muito mais qualidade e muito mais dosimetria nas ações da Polícia Militar e os órgãos que fazem parte desse conglomerado, que é o setor de segurança pública. Vou falar em segurança pública. É que a gente vê uma grande estrutura, sempre quando acontece em grandes torneios, campeonatos. Mas, na verdade, fica difícil conter tantas pessoas. Então, qual seria a sua mensagem para os torcedores que vão para o estádio com aquela má intenção de rivalidade, rivalidade de forma violenta? Bem, em primeiro lugar, hoje nós temos um regime judiciário que funciona. É a primeira coisa que o torcedor que vem com essa intenção ao estádio tem que perceber. Segundo, o aparato de segurança pública está preparado para esse tipo de ação. Agora, o que nós precisamos equilibrar é a quantidade de agentes de segurança pública no espetáculo esportivo. Por quê? Porque existe uma responsabilidade também do clube mandante. Então, existe uma série de padronizações, alguns protocolos que necessitam ser seguidos pelo aparato de segurança pública, a fim de equilibrar para que haja uma dosimetria entre o que é responsabilidade do clube mandante e o que é responsabilidade do aparato de segurança pública. E isso também implica responsabilidade ao torcedor, que é interessante que ele veja que ele pode penalizar o time do qual ele torce. Esse é um fator muito importante. Muito obrigado, Major Luiz Otávio, pelas explicações. É isso aí, a programação do centenário dos campeonatos piauienses começa amanhã e você que está em casa, que é apaixonado por futebol, também pode participar. Tiago.